Eu sabia que o velho era sócio preto? Renato, sabia que era sócio preto? Preto do barco? Preto do barco. Colgato. Corrido com o gato. Corrido com o gato. Nelson, pega sua ideia e agora vai lá em casa. Vai lá limitar a nós agora. Lá nós dois. Eita, boa mulher. A gente está escondida. A gente vai filmar. A gente vai filmar dentro do banheiro, porra. A gente vai filmar dentro do banheiro, porra. A gente vai filmar dentro do banheiro. A gente vai filmar dentro do banheiro. Mandando uma peazada para Porto Alegre, viu? Mandando uma peazada para Porto Alegre. Mandando o Dauta, o Vito para Porto Alegre. Eu perguntei o nosso final do ano, o Dauta. Até agora, Dauta. Ninguém conseguiu o Dauta de volta. Falta, Dauta. Se você pode passear lá. Não, no final do ano, o tempo dela vai mandar um tempo. Fica chupando o dedo, viu? Nessa fica chupando o dedo. 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 Ele está pensando o que vai fazer, hein? É. Vamos falar mais tarde, né, Leandro? Um beijinho do neguinho com a neguinha. Parece aqueles macacachitos do Romano Fibonó. Parece aqueles macacachitos do Romano Fibonó. Eu sei, Polaco. Olha aqui, filho. Lindo. Lavou bem, bem. O que é seu? Vou pegar um troféu do que é. Futebol, Bix? Futebol? É o que, de goleiro? Não? Ah, disse que eu mandei um balaco no meu negócio lá Se você ganhar meu troféu deve ser bem então, hein? O cavalinho ali, de quem quer Cavalinho Eu também não Você bebe junto com ela, hein, né? Não, eu vou mostrar Você bebe embaixo, você bebe em cima Eu bebo para uma vez, o que você levantou aí? É Manda um recadinho para ele, para o vício então Ah, um abraço para ele de hoje Você quer ir de novo aí, passear? É E quando você vai passear lá? Não, nem sei O velho não deixa? Não, não, não 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 O que vai ter para a janta aí? É só falar de batata Batata? Mas batata eu como em casa Não é? Também Batata eu como em casa, para fim do picanha Uma coisa, como é que é que a minha vai dar É, que assim Não é picanha Tranquilo, né? Você vai saber, né? Olha pra cá, ligeiramente, não dica de uma vez. Não, não dica de uma vez. Não, não dica de uma vez.